Olha a quantidade de água As galinhas refugiadas Água, 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 água O que houve aí? Cara, é muita água Tudo ensopado pra chichu Né, bote? Eu que desce que vocês me dão Todo mundo desesperado, né? A mãe entende vocês É muita água, realmente Cara, olha a caixueira lá atrás Tudo ensopado E agora vem sol Cadê o arco-íris? Se fosse na rua agora Ia ver que a rua tinha virado um rio